Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar Tecnolar, 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 Tecnolar As ações da última semana de campanha dos candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo e São Leopoldo Presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que vai comprar qualquer vacina que seja aprovada pela Anvise Mais Preso motorista que atropelou o ciclista e saiu sem prestar socorro Estas e outras notícias você acompanha aqui, na nossa Vale TV Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço Apresentam Vale News Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vale News Desta terça-feira eu sou Jordana Eult e te faço companhia até às 21h aqui na Vale TV E a gente começa falando do período que estamos vivendo, o período pré-eleitoral Afinal de contas, no próximo domingo, dia 15, iremos às urnas escolher o candidato, né? Votar no nosso candidato a prefeito, vice-prefeito e também vereador que irão governar as nossas cidades pelos próximos quatro anos A Vale TV foi até às ruas no último sábado acompanhar o início desta que é a última semana de campanha dos candidatos ao cargo de prefeito e vice que disputam o pleito deste ano A seguir a gente acompanha as ações e a fala dos candidatos à prefeitura aqui da cidade de Novo Hamburgo Patrícia Beck, Tarcísio Zimmermann, Zuko e Fátima Daut percorreram as ruas da cidade com carreatas e bandeiraços Estamos muito felizes com a nossa campanha que cresce a cada dia Nós saímos nas ruas, as pessoas saem de dentro das suas casas para fazer o sinal do 11 Então as pessoas já sabem nos seus corações o que vão digitar na urna no dia 15 de novembro que é o 11 é Patrícia Prefeito Então eu quero aproveitar e agradecer toda a comunidade de Novo Hamburgo pelo carinho, pelo respeito que nos recebe em todos os bairros e a gente vai seguir até o dia permitido com as nossas caravanas, com as nossas caminhadas conversando com as pessoas e pedindo voto Vota Patrícia Beck, número 11, do dia 15 de novembro Aqui em cima do caminhão, conversando com as pessoas vou estar no chão, conversando com as pessoas porque eu acho que é muito importante que a gente consiga dizer bem claramente o que a gente vai fazer Precisamos tirar o sofrimento da saúde Tem muita gente sofrendo demais Quando eu digo que eu vou voltar atrás na tarifa social é o que vai acontecer Quando eu digo que eu vou criar um fundo de abal para gerar emprego para apoiar as micro e pequenas empresas ao terem financiamento e gerar emprego é o que vai acontecer São essas as três primeiras leis que eu vou mandar se eu for eleito prefeito E aí 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 Das ruas de Novo Hamburgo para as ruas de São Leopoldo, a Vale TV também foi até a nossa cidade vizinha para registrar tudo para você. Aqui, telespectador da Vale TV, é a nossa cobertura das eleições cidadãs 2020. Em São Leopoldo, os candidatos também foram ao encontro dos seus eleitores, em carreatas, bandeiraços e conversas nos bairros. Arivanazzi, Eliomar, Pastor Nado e Pastor Célio disputam o pleito deste ano. A Vale TV veio até São Leopoldo na cobertura das eleições para acompanhar o último sábado de campanha dos candidatos à prefeitura aqui da cidade. E este é um dos prédios mais disputados dessa eleição. Afinal de contas, daqui irá governar o próximo prefeito e vice-prefeito eleitos na próxima eleição que acontece no dia 15 de novembro, pelo bem e pelo futuro da cidade. Olha, as perspectivas são muito boas. Todos os dados que nós temos são favoráveis a gente. Nós continuamos com a campanha muito intensa, visitando todos os bairros, conversando com as pessoas, levando as nossas propostas. Mas é uma campanha também muito difícil, porque tem muito fake news, muita mentira, muita baixaria. Os nossos adversários não apresentam propostas, só conseguem fazer críticas e falando mal um do outro. Queremos elegir o nosso projeto. Já fizemos muito nessa cidade nesses quatro anos. Calçamos 200 ruas, fizemos cinco postos de saúde e tenho certeza que vamos construir muito mais. A expectativa é que nós tenhamos uma campanha um pouco mais limpa daqui para frente. Nós tivemos episódios lamentáveis na campanha, em que um dos adversários utilizou-se uma pesquisa fraudulenta para iludir os eleitores. Então nós esperamos que a partir de agora vamos parar com os ataques pessoais e tentar buscar os votos de maneira limpa. Essa é a nossa expectativa. Nós temos uma carreata marcada para amanhã às 14 horas, saindo da Unicinos. Convidamos todos os leopoldenses para participar dessa carreata conosco amanhã, 14 horas, saída da Unicinos. A gente entrou nessa campanha sabendo do nosso tamanho, mas com a expectativa de poder apresentar e defender as nossas ideias e apresentar uma alternativa política, que a gente acredita ser mais próximo daquilo que é necessário com a transformação social para resolver os problemas da cidade. E apresentamos as nossas ideias, estamos caminhando nos bairros, hoje a gente está aqui na Vila dos Poucos, que quer construir uma cidade, que associe o meio ambiente, a vida das pessoas, emprego, renda, direitos civis, como os direitos humanos básicos. Então a gente defendeu nossas ideias. As expectativas são as melhores, haja visto o trabalho que estamos desenvolvendo e apresentando rigorosamente propostas. Aqui mesmo na Praça Paulo Couto, temos uma simbologia. Nós plantamos o IP rosa, porque uma onda rosa está crescendo a pedido dos moradores. É uma proposta moderna, contemporânea, com ciclovias. É disso que precisamos. Nós temos também, é claro, o cuidado com o Hospital Centenário, que iremos transformar a partir de um processo de certificação em um hospital escola da nossa Unicinos. Estamos em São Leopoldo, na frente da Câmara Municipal de Vereadores. Daqui, irão trabalhar os vereadores eleitos na eleição do próximo dia 15 de novembro, pelo futuro da cidade. Agora a gente fala de Covid-19, mais especificadamente sobre a vacina da Covid-19. João Doria, governador de São Paulo, compartilhou nas suas redes sociais a visita que fez a nova fábrica do Butantan. A unidade, que está sendo construída com recursos privados, vai ocupar uma área de mais de 10 mil metros quadrados. A nova fábrica terá capacidade de produzir até 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 por ano. Olá, nós estamos aqui no Instituto Butantan, em São Paulo. Essas são as instalações da futura fábrica da vacina da Covid-19 do Instituto Butantan. São instalações que já existiam e que agora estão sendo demolidas na parte interna para serem reconstruídas e aqui serem instalados os equipamentos para a produção da vacina do Butantan contra a Covid-19. São dois movimentos. Movimento 1, a importação da vacina e a elaboração aqui pelo Instituto Butantan. Fato que vamos anunciar daqui a pouco para que a vacina possa estar disponível já em janeiro para os brasileiros. Segundo passo, implantação de uma fábrica nacional no Brasil, em São Paulo, pelo Instituto Butantan, para a produção da vacina Coronavac, a vacina contra a Covid-19. Dimas, um fato histórico, essa fábrica está sendo recomposta, reconstruída com recursos do setor privado e tudo correndo bem no cronograma, ela em setembro estará pronta, é isso? Em setembro estará pronta a fábrica e ela deve estar operando no final de 2021. Uma capacidade de 100 milhões de doses ao ano. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou numa live na noite de ontem que o governo federal vai comprar e disponibilizar qualquer vacina contra a Covid-19 que seja aprovada pela Anvisa. O presidente também falou do auxílio emergencial que se encaminha já para o pagamento das últimas parcelas. Passando pela saúde e sendo certificada pela Anvisa, o governo federal vai comprar as vacinas e vai disponibilizar, mas não vai ser obrigatória de jeito nenhum. Agora, uma coisa que, no meu entender, você deve me acompanhar na política, desde o começo, tudo o que eu falei no tocante à pandemia acabou dando certo lá na frente. Infelizmente, não tinha poder, não tive o poder de implementar essas políticas porque houve uma decisão judicial no sentido governadores e prefeitos que tomariam todas as medidas, entre elas o confinamento, o lockdown. Foram vários programas do governo, o auxílio emergencial foi um. Inclusive, a Bolsa Família está em média R$ 190,00. Nessa primeira fase, cinco meses, foram R$ 600,00. Ou seja, três vezes maior do que a própria Bolsa Família. E atualmente, em R$ 3,00, é 50% maior do que a Bolsa Família. Acreditamos que, com isso, nós demos uma oportunidade para que a economia voltasse a funcionar em nosso país. Agora, seria muito bom, como você disse aí, que essa parceria fosse feita entre o governo federal e governadores e com prefeitos também. Isso chama-se de trabalhar afinado, em conjunto, pensando nos seus. Agora a gente acompanha a fala do governador do estado, Eduardo Leite, sobre uma das boas notícias dessa semana para o nosso estado. O novo empreendimento da Amazon, aqui no Rio Grande do Sul, vai trazer investimento expressivo e mais de 500 empregos diretos. A Amazon oficializou a decisão de instalar um centro de distribuição aqui no Rio Grande do Sul. É um investimento expressivo, numa área de 41 mil metros quadrados e que vai gerar mais de 500 empregos diretos. A chegada da Amazon significa que nós temos hoje, no nosso estado, unidades operacionais de três das dez empresas que mais faturam no mundo, com a Amazon se somando a Toyota e a State Grid, que já operam no Rio Grande do Sul. Além disso, a Amazon é hoje a segunda marca mais valiosa do planeta. Esse anúncio também reforça o sucesso da nossa política de atração de investimentos. Nós estamos trabalhando de maneira incessante para tornar o Rio Grande do Sul um estado cada vez mais receptivo aos investimentos privados. E estamos fazendo isso a partir das reformas, que vocês já conhecem, de um novo Código Ambiental, de privatizações, concessões e parcerias com o setor privado. Esse trabalho está mudando o ambiente de negócios no nosso estado. E isso fica ainda mais claro com a chegada da Amazon. Ainda temos muito o que fazer. Mas confiem, estamos firmando as bases para termos cada vez mais investimentos que gerem emprego, renda e desenvolvimento. Seja muito bem-vinda à Amazon. Vamos trabalhar para que tenhamos cada vez mais investimentos desse tipo no nosso estado. Acreditem no futuro do Rio Grande. Novo Hamburgo registrou no dia de ontem, segunda-feira, mais dois óbitos por Covid-19 de moradores aqui da cidade. Com a atualização, Novo Hamburgo chega a 7.545 casos confirmados e já são 201 mortes associadas à Covid-19. As vítimas do dia de ontem são um senhor de 77 anos e uma senhora de 60 anos. Os números totais já são 7.545 pessoas positivadas para Covid-19, 6.475 pessoas recuperadas, 869 casos em acompanhamento e 201 óbitos por Covid-19 aqui no município. E todos os dias, a Fundação de Saúde aqui de Novo Hamburgo divulga um relatório das internações do Centro de Triagem Covid-19. Este relatório que a gente acompanha na tela. A sua divulgação ocorre diariamente às 9 horas da manhã. O Centro de Triagem de Novo Hamburgo, que atende exclusivamente moradores da cidade, tem então 28 pessoas internadas por internação clínica, 3 pessoas por cuidados intensivos e 14 na UTI, totalizando 45 pessoas internadas por Covid-19 no município de Novo Hamburgo. Agora a gente vê sobre uma ação que também aconteceu no dia de ontem aqui nas ruas da cidade. Uma fiscalização em conjunto da Polícia Civil e da Brigada Militar no final do dia de ontem com o objetivo de mapear regiões do município onde está ocorrendo maior incidência de roubo a pedestres. Foram realizadas 60 abordagens e o recolhimento de um veículo. Vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Música Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado, setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo, que vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como dos nossos companheiros, dos nossos parceiros, dos nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Música 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 Estamos de volta do nosso intervalo, a gente volta falando de uma prisão muito importante. A Polícia Federal prendeu, na manhã do último domingo aqui em Novo Hamburgo, o motorista que atropelou um ciclista e fugiu na BR-116. Segundo a PRF, por volta das 7h30 da manhã, uma equipe se deslocou para atender um acidente na rodovia, próximo ao viaduto da Charlau, em São Leopoldo. No local, os policiais encontraram um ciclista com lesões graves, que havia sido atropelado por um carro que não prestou socorro. Após socorrer a vítima, os agentes localizaram por volta das 10h da manhã, o carro envolvido no acidente estacionado na garagem de um prédio, no centro da cidade de Novo Hamburgo, onde também estava o suspeito. O homem, de 35 anos, natural de Sapucaia do Sul, já possui histórico de fuga da polícia e se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a PRF. Ele foi autuado e preso, sendo conduzido à Polícia Judiciária de São Leopoldo. O carro foi apreendido e será periciado. Agora a gente volta a falar da morte do bombeiro Clayton, que foi morto com um golpe de estilete no pescoço no dia 25 de outubro na cidade de Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos. O tenente do Corpo de Bombeiros, Clayton Silva Contraneira, de 52 anos, foi vítima de uma trama criminosa criada dentro da própria casa. É o que indica o inquérito da Polícia Civil, que apura a morte do militar. Além do enteado Iago, de 26 anos, que confessou em depoimento à autoria do crime, a esposa do militar, Leda Mares, de 42 anos, também teve a participação no homicídio. A mulher foi presa preventivamente na última segunda-feira, quando estava na casa de parentes no município de Viamão, região metropolitana. Em depoimento à polícia, no domingo, dia 25, dia do crime, em que o marido desapareceu, a esposa disse que, embora morassem juntos, há três meses já estavam dormindo em quartos separados. No relato aos policiais, afirmou que o pedido de divórcio veio do marido, mas que não houve nenhum tipo de briga. Na data do crime, a esposa contou que o marido parecia batido, tomou uma caipirinha, caiu e bateu a cabeça. Ela disse que tomou remédios para dormir e não viu quando ele saiu para a caminhada, que o levaria à morte. A polícia suspeitou da participação de mais uma pessoa no crime, desde que o momento que Iago, o enteado, confessou a morte do padrasto. Na versão do suspeito, que já está preso preventivamente, ele tirou a vida do padrasto, pois entendia que a mãe seria prejudicada da divisão dos bens do divórcio. E treinamento para salvar vidas. O treinamento de salvamento veicular, realizado pelo 3º Batalhão de Bombeiros Militares, com o apoio da Companhia Especial de Bombeiros Militares, mostra um pouco de como é o preparo da corporação para prestar socorro nas mais variadas situações. Vamos lá. O Senhor é meu Deus! O Senhor é meu Deus! Trai-me apenas aquilo que vos resta! Trai-me apenas aquilo que vos resta! Trai-me a fome! Trai-me o frio! Trai-me a sede! Trai-me o medo! Trai-me acima de tudo! A fé! A força! A coragem! A vontade de vencer! Amém! A bailarina de São Leopoldo é convidada a estudar balé em Portugal. É a pequena Sofia Stahl, de 9 anos, que aposta em destacar em dezenas de festivais, por sugestão da mãe de uma colega, a pequena foi inscrita para a seleção do Conservatório de Dança de Música, palco em Porto, em Portugal. E aí veio a grande notícia, ela ganhou uma bolsa de 100% para um ano de estudos na Europa. As aulas da Sofia em Portugal iniciam-se em 4 de janeiro de 2021. Por isso, a família está correndo contra o tempo para arrecadar 20 mil reais necessários para as passagens de avião e curso com as roupas, alimentação e transporte. Os gastos com as aulas regulares de balé serão marcados pelo Conservatório. Para garantirem o valor necessário, a mãe e a filha contam com apoio de amigos por meio de uma vaquinha online, disponível através do Insta, arroba Sofia Stahl. E estão vendendo também bolos, cookies, galetos, estão fazendo brechó e rifas e na próxima semana a Sofia e a mamãe estarão aqui falando com a gente. Agora um recado triste e um pedido de ajuda. O seu armário continua desaparecido. Ele sumiu no último dia 20 do mês 9, após fazer uma trilha com a família na parada 106 da RS 020. Ele estava com uma jaqueta de couro preta, um blusão escuro, camisa verde e calça marrom. Ele tem princípio de Alzheimer, o que preocupa bastante a todos. Se alguém viu o seu armário por aí ou sabe de alguém que mora próximo à localização que ele desapareceu, por favor compartilhar essa informação. Contato as informações pelo 985 98 1069. 985 98 1069. E para se estar bem essa semana, que tal saborear uma pizza maravilhosa e ainda ajudar no combate da fome? Para você que ainda não garantiu o seu ticket da Pizza do Bem, então corra amanhã até a sede do bar que é do Banco de Alimentos da região do Calçado, localizado na rua 5 de Abril, número 29, aqui em Novo Hamburgo, das 13h30 às 17h30 e garanta o seu ticket no valor de R$ 25,00. As vendas então acontecem apenas até amanhã. A pizza tem 35 centímetros e 12 fatias. Lembrando que o drive-thru da pizza será realizado dia 13 do 11, das 16h às 19h. A pizza do bem é pré-pronta e resfriada. Não perca! E o Vale News de hoje vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima sexta-feira, porque amanhã, quarta-feira, terá o debate, com o último debate, com os candidatos à Prefeitura de São Leopoldo. E na quinta-feira, também, o último debate com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Então, mais uma oportunidade de você escutar a ideia dos candidatos ao pleito deste ano. O Vale News de hoje vai ficando por aqui e muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com a Estação Hamburgo de hoje e a gente se encontra sexta-feira. Até lá! Pra comprar novo ou consertar